Uma vez em 1987, o Cazuza disse que os paralamas tinham cara de serem os primeiros da turma e que tinha muita gente que não gostava disso. E foi um excelente resumo que ele deu. Se o rock nacional fosse uma sala de aula, os paralamas eram tipo os CDFs que ficavam ali na frente e eram atazanados pela galera lá de trás. E quem liderava essa galera? O Lobão. Junto dele estava o Marcelo Nova e junto dos dois estava a Folha de São Paulo, com quem os paralamas brigaram feio no começo dos anos 90. Mas os próprios CDFs às vezes não se dão bem. E junto dos paralamas, quem sentava na frente da turma era o Renato Russo. A relação foi muito boa quase sempre, mas teve um momento em que Herbert e Renato disputaram a atenção da escolinha do professor Raimundo. Então nesse vídeo, a pedido dos membros, eu vou contar a história das tretas dos paralamas. O tema foi então escolhido pelos membros e se você também quer votar, é só se tornar membro do canal. O botão está lá embaixo, a contribuição é muito simbólica, você apoia o canal. E me deixa mais motivado para continuar trazendo mais histórias para vocês. Eu falei do Cazuza lá no começo, mas na verdade, aquela não chegou a ser uma provocação. Então vamos falar do Marcelo Nova. Quando os paralamas se tornaram conhecidos nacionalmente, o Marcelo começou a se referir a eles, nos jornais e revistas, com um termo pejorativo chamado rock de bermuda. Na real, o Marcelo criou esse termo não para se referir apenas aos paralamas, mas ao rock carioca. Eu vou pegar uma declaração dele numa entrevista ao jornalista Carlos Calado, que está na internet. Quando notei que todas as bandas cariocas que tocavam no circo voador usavam bermudas e camisetinhas de cores cítricas, criei a expressão rock de bermudas, que me custou algumas inimizades. Posso perder uma eventual amizade, mas uma bela piada jamais. Aí, olha só algumas declarações que ele deu. Por exemplo, no jornal A Tribuna de Santos, em 85. Se vocês tiverem a fim de ver uma banda de rock de bermuda, aquele pessoal bronzeado, jogando beijos para a plateia e dizendo Vamos nessa, galera! Então não apareçam por lá hoje à noite, porque eles iam tocar em Santos. Em 86, o Jornal do Brasil entrevistou o João Barone e o Bi Ribeiro e perguntou o seguinte. Há pouco tempo, o baiano paulistano Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus, dirigiu uma frase contundente contra eles. O rock de bermuda é muito chato. Eles não aceitam o rótulo. Diz o Barone. Rock de bermuda? Esse papo já é ultra antiquado, mas preferimos não usar frases contundentes. Cremos desbundar e no palco, tocando nos shows. Eles tentavam sempre fugir das polêmicas e sempre diziam Ah, a gente não vai responder, a gente não vai rebater. Em 87, uma reportagem do Globo afirmou que eles estavam cansados de ter seu som taxado pejorativamente de rock de bermudas. E o Herbert rebateu. As pessoas que falam mal da gente, na verdade, falam mal do Rio. Precisam morar aqui para entender o modo de viver das pessoas. Isso que eles chamam de alienação, na verdade, é uma coisa cheia de bom humor. Dizem que o sol cozinha os miolos do pessoal daqui. Mas muitos desses miolos queimados são melhores do que muitos outros crus. Renato Russo. Cara, eu fiz um vídeo sobre as tretas da Legião em que eu contei que eles tiveram sempre uma relação boa, né? O Renato considerava os paralamas os padrinhos da Legião, fizeram uma apresentação juntos na Globo. Mas teve um momento em que teve uma troca de farpas. E tudo começou com uma declaração do Herbert Viana na revista Bis. Foi em 1991, numa entrevista sobre o lançamento do disco Os Grãos. O Herbert disse o seguinte. A gente nunca foi a música mais tocada no país, mas sempre foi a banda que pôs mais gente nos shows. Tirando a Legião. Mas a Legião é um negócio religioso, não é musical mais. Nós somos uma banda de carreira mesmo, de trabalho. Ou seja, ele estava meio que questionando se o sucesso da banda se devia a méritos musicais ou ao carisma do Renato Russo. Mas meses depois, a Legião deu uma entrevista também à Bis para o lançamento do disco 5. E o Renato rebateu. Aquela coisa do Herbert dizer que a Legião não é música? A gente é o quê? É dado completa. É religião. Renato, no momento que a gente não é tratado como igual nem por nossos pares, eu me sinto colocado contra a parede. Legião nem é tão bom, nem é tão especial. Claro que tem coisas bacanas, mas também tem muita coisa que não presta. Só que tem uma certa empatia. Como eu faço as letras, sempre em primeira pessoa, há uma identidade paradoxal entre a música e o ouvinte. Poxa, esse cara tá falando da minha vida. Ele tentando explicar o que era aquela religião de que o Herbert falava. Agora, a gente vai pra uma treta forte que aconteceu com a Folha de São Paulo por causa de duas críticas feitas pelo Luiz Antônio Giron. A primeira foi do disco Os Grãos, que realmente foi um disco muito mal recebido, não só pela Folha. Pra você que não conhece muito a discografia dos Paralamas, Os Grãos é o disco que tem um sucesso tendo a lua. O disco foi lançado em 91 e o texto do Giron saiu com o título Herbert vira Peninha e mata Paralamas. Uma referência ao cantor paulistano Peninha. O Giron disse que o Herbert dominou ali o disco e ofuscou o Barone e o Bi. Como a biografia dos Paralamas conta, isso aconteceu um pouco mesmo. O Herbert foi um pouquinho mais egocêntrico mesmo na produção desse disco. E a crítica diz que Bi e Barone deixaram se triturar pelo tanque narcísico do cantor recém desabrochado. O som original do trio foi engolfado pela voz empolada de Herbert, o romântico, e suas baladinhas pernósticas de poesia duvidosa. Herbert canta com a voz impostada feito um canastrão visceral. Pobrezinhos. São dois acompanhantes do show de dotes de Herbert que fingem tocar, mas se mantêm em silêncio constrangedoramente profundo. Sabem que não há mais grupo. Nasce um galambrega romântico. Pois é, aí sabe aquela história de Ah, a gente não responde, a gente não responde? Aí eles responderam. E a carta do Herbert saiu em 1º de dezembro no jornal. Mentiu também o crítico Luiz Giron ao escrever sobre o nosso mais recente disco. Descontado o tom de ofensa pessoal e ridicularização, já tradicional e esperado, o crítico simplesmente afirma que o produtor Liminha toca de tudo, quando tudo que tocou no disco foi um detalhe de guitarra. É isso que a Folha realmente pretende? Três anos depois, a história se repetiu. O Giron fez a resenha do disco Severino, outro disco que não foi bem recebido. Pra você que não tá ligado, tem a canção Vamos Bater Lata. O título foi Severino anima a chá de cucarachas. Isso foi em abril de 94. Eu não sei muito bem por que ele usou esse termo. Acho que é uma referência à penetração dos paralamas no mercado da América Hispânica. E é uma música famosa mexicana. La cucaracha. Mas enfim. O Giron afirma que o resultado é murcho. O disco desaba já na terceira faixa. É o pior da banda. As letras cobrem-se de aparentes boas intenções, abordando temas sociais. Mas estes se diluem no jogo barato das metáforas. Ele acusou Herbert de falar um espanhol de Sidney Magal e conclui. E o tio latino? Melhor seria chamar os paralamas de roupa nova inglês. E animar o eterno chá da cinco do pop e cucaracha. As peruas de Miami vão vibrar. O Giron ainda falou que o Herbert usava turbantes e bunés pra esconder a careca. Dessa vez a resposta foi assinada pela banda toda. E foi publicada semanas depois. O jornalista quer se transformar em estrela. E para isso se utiliza de qualquer recurso retórico de baixo nível. Eles acusaram Giron de ficar produzindo polêmicas em séries só pra chamar a atenção do leitor para o nada careta, metido a moderninho, que domina o circo de nossos cadernos ilustrados. E disseram que tudo é retórica arrequentada, que só serve pra esconder, além de um ódio pessoal assombroso, a ausência de argumentos críticos. Na segunda metade dos anos 90, os paralamas se reabilitaram diante da crítica. Então vamos falar do Lobão. Cara, a história do Lobão é muito curiosa porque ela teve um impacto artístico no próprio Lobão. Ele acabou criando na cabeça dele essa história de que ele era copiado pelo Herbert, pelos paralamas, e por causa disso ele foi mudando os próprios rumos musicais dele, cara. Tudo isso tá contado na biografia 50 anos a mil, complementada agora pela 60 anos a mil, e lá na descrição tem links pra adquirir essa biografia na página da Amazon. E tudo isso começa num evento que aconteceu na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, em 1983. Um evento que reuniu artistas de diversas gravadoras. Lá que ele conheceu os paralamas. E ele conheceu o primeiro João Barone numa partida de futebol, em que o Lobão diz que teria feito os únicos gols do time dele. Sei. Aí quem passou a bola pra ele? O Barone. Depois do jogo, ele foi cumprimentar e falou, pô, obrigado aí e tal, ah, vocês têm uma banda, né? E o Barone, ele falou que eles conheciam o disco do Lobão, Cena de Cinema, lançado fim de 82, começo de 83, mas um disco que tinha sido meio boicotado pela gravadora, assim, quase ninguém ouviu. E aí ele achou o máximo, pô, os caras conhecem o meu trabalho e tal. O Barone convidou ele pra ir até o quarto do hotel, onde estava o Herbert. E o Lobão foi. Chegando no quarto, encontro um cara tocando uma guitarra desligada, com uma puta cara de nerd de óculos. Era o Herbert, que imediatamente veio me cumprimentar carinhosamente. Aí eles tendo a começar a trocar uma figurinha, vamos tocar alguma coisa, o Lobão levou a guitarra dele, e aí ele falou que o guitarrista dele, Guto Barros, tinha voltado dos Estados Unidos com a ideia de uma música chamada Rastamans in the Army. E aí ele pegou a guitarra e mostrou pro Herbert. Aí a música, como é que é a música? Aí eu comecei a mostrar. Foi todo mundo pra casa. Duas, três semanas depois eu fui na minha casa e vi um amigo meu. Pô, aí, saiu, você já viu o disco dos Paralamas? Aí essa música, Rastamans in the Army, ela virou cinema mudo. Não falo nada, cinema mudo. E era cena de cinema, cinema mudo. E o cara cantando a minha voz e com a mesma música. Cara, e aí ele começou a desenvolver essa ideia de que o Herbert o copiava em muitas coisas, inclusive no jeito de cantar. Ele cita ainda a coincidência de um trecho da canção Cena de Cinema em que ele fala São questões subjetivas, né? A própria questão da canção Rastamans in the Army, essa canção me parece que não foi lançada. Eu não encontrei ela em nenhum disco de nenhuma banda, então não dá pra comparar. Mas mesmo assim a gente tinha que estar lá no quarto do hotel pra saber como é que foi que ele mostrou a canção. Então é meio inconclusivo isso. Só que a história não acaba aí. Em setembro de 83, eles foram juntos pra Nova York, os Paralamas do Sucesso e Lobão e os Ronaldos. Na passagem de som, o Lobão tava desenvolvendo a canção Me Chama. E aí ele tá tocando ali, a letra ainda não tava concluída. E olha o que acontece. Nisso, ouço uma voz na lateral do palco comentar. Cara, essa música é daquelas que a gente morre de vontade de ter feito. Parabéns aí. Era o Herbert. Genuinamente embevecido. Em 84, o Lobão termina de escrever Me Chama e ele mostra pra Marina, que grava no disco dela, Full Gas. A canção estourou na voz dela e o Lobão ainda tava terminando o disco dele, Ronaldo foi pra guerra. Quando saiu o passo do Luídos para Lamas do Sucesso, com a canção Me Liga. A música tava longe de ser um plágio musical de Me Chama, mas depois de toda aquela experiência constrangedora entre o cena e o cinema, eu escolheria ficar bem distanciado das minhas ideias. E foi inevitável a comparação. Começava a achar que havia algo de patológico naquilo tudo. Viu como ele começa a sentir que tá sendo copiado e começa a querer fazer coisas diferentes por causa disso. E aí ele mesmo conta que não sabia dizer se era uma paranoia ou se ele tava sendo perseguido. A própria empresária dele dizia, não, Lobão, nada a ver, eu conheço o Herbert, ele nunca faria isso. E ele, pô, será que eu tô louco, cara? Aí quando ele tava terminando a mixagem de Ronaldo foi pra guerra, ele acelerou a rotação da faixa Me Chama pra voz dele ficar mais aguda e na cabeça dele ficar diferente da voz do Herbert. Aí depois ele acusa o Herbert de ter copiado do verso A Favela é a Nova Senzala, da canção Revanche, o verso que ele colocou em Alagados. Alagados, Trent Town, Favela da Maré. Que o Herbert teria lido na mesa da empresária dele. A essa altura, o Lobão já tava fazendo acusações na imprensa. Por exemplo, em julho de 86, o jornal O Globo entrevistou o Lobão e ele disse o seguinte. O Herbert sofre de Síndrome do Bem Intencionado. E isso pra mim é um saco. Eu já cansei de chamar o Herbert pra um debate tete-a-tete, ou tete-a-tete, em francês. E ele não topa. Pra mim, os paralamas é o Edu Lobo da nova geração. E aquela música Alagados é de uma culpa enorme. Nossa, que culpa, que porre. No mês seguinte, o Jornal do Brasil publicou as seguintes declarações do Herbert. Se o Lobão acha que a gente faz plágio, por que não nos processa? Nós vendemos muito mais e ele poderia ganhar muito dinheiro se vencer na justiça. Lobão rebate dizendo que Herbert é osmótico, o que é diferente de plagiador. Aí diz o Lobão. Ele não tem má intenção, é ingênuo, é embrionário, tem muito caminho a percorrer. Tem uma osmose paralâmica, que às vezes me atinge. Ele nem sabe que tá me plagiando. Em 88, ao Jornal do Brasil, Herbert disse o seguinte. Não houve motivo pra ele brigar com a gente. Eu adoro o Lobão. Ele é uma bandeira de suas próprias ideias. Vai fundo. Achei o máximo a performance da sua penúltima prisão. Gosto dele. Isso de ele arrasar com a gente deve ser parte da sua performance. Eu contei sobre essa prisão do Lobão num vídeo em que eu falo das prisões de vários artistas do rock. Também vale dar uma olhada, o link apareceu aqui em cima. As acusações continuaram. Em 88, Lobão disse que o verso Homens fardas, cacetetes, camburões, abusando da lei com suas poderosas credenciais teria sido copiada em O Beco. No Beco Escuro explode a violência. Aí, em 88, na manchete, o Herbert afirmou Essa coisa de dizer que nós fazemos plágio vem apenas de uma pessoa E nós ignoramos solenemente a acusação Eu, Herbert Viana, detesto essa coisa mesquinha, competitiva, de ficar trocando farpas através da imprensa Não perca o tempo falando dos outros Aí o Barone continua A impressão que se tem é que quando o neguinho quer aparecer, fala mal dos paralamas Diz a reportagem O recado, todo mundo sabe, cai direto na cabeça de Lobão, Guilherme Arantes e do Camisa de Vênus A gente vende muito mais discos do que os três juntos Garante, Herbert Eu não sei que treta é essa do Guilherme Arantes, tá? Se você souber, coloca aí nos comentários Aí teve mais uma, cara O Lobão começou a tocar com a bateria da Mangueira Com a qual, inclusive, ele acabou deixando o show no Rock in Rio Porque o público deu uma chuva de latas E, em 95, o Herbert chama uma bateria pra tocar no disco da Fernanda Abreu O da lata E qual foi? A bateria da Mangueira Que teve que deixar de tocar com o Lobão Enfim, depois de tantos desafetos públicos Em 2013, o Barone disse o seguinte numa entrevista O que ele não fala é que todas as músicas que ele acusa de plágio Já tinham sido gravadas por nós antes dele, no começo da banda Acho que agora que ele virou um escritor de sucesso vai se acalmar A minha explicação, de quem tava de fora e viu tudo isso É que todos os amigos da geração dele Rich, Lulu, Evandro Mesquita, Marina, entre outros Faziam sucesso e ele não Por isso o recalque Então eu devia pensar Epa, esse guri com cara de nerd não pode fazer mais sucesso que eu não Aí escolheu Herbert pra Judas Em 2019, o Lobão gravou o disco Antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock Uma homenagem a essa geração dos anos 80 e ele escolheu duas canções dos paralamas Quase um segundo e Lanterna dos Afogados No livro ele fala sobre como ele teve que desconstruir aquela raiva que ele tinha dos paralamas E como se reaproximou da obra do Herbert Com toda a história de vida que eu tenho com ele foi um exercício de humildade constatar Nas harmonias lindas daquela canção tão profunda Seu real talento Talento esse que duvidei da existência por tantos anos E escreveu Quero deixar pública a minha tardia admiração pela sua força E pela capacidade de ultrapassar os tremendos obstáculos que a vida lhe impôs Não só desenvolvi a admiração Como também, por incrível que pareça, um certo afeto pelo Herbert Cara, tem uma história muito interessante com os Titãs Porque eles desenvolveram uma cordial competição Que teve também episódios de farpas, mas também de amizade E essa relação para Lamas-Titãs vai ganhar um vídeo mais pra frente Era isso, e até a próxima Conexão Legiônica